Olá, seja bem-vindo ao NBR Entrevista Especial, gravado aqui no Palácio do Planalto. E hoje você vai conhecer o novo plano lançado pela presidenta Dilma Rousseff, é o Brasil maior. E para falar a respeito é nosso convidado Mauro Bosch, presidente da ABDI, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Obrigada por ter vindo, Mauro, um prazer em receber. Obrigado. Você participou de toda a negociação entre empresários e ministros e toda a parte técnica e econômica do governo. Como é que foi essa negociação até se chegar ao resultado final deste plano? Certamente uma negociação muito dura, difícil, por diversas razões. O ambiente internacional é extremamente adverso, numa situação que os países ricos estão em profunda crise econômica. E, consequentemente, nós temos sido vítimas de toda essa pressão internacional, inclusive de entrada de produtos importados de forma desleal e ilegal no Brasil. Então, foi exatamente sob essa pressão que nós construímos o plano. certamente a construção do plano, ela teria que ser feito no âmbito do governo. Então, tem um conjunto de ações que são ações interministeriais e, evidentemente, para isso, do ponto de vista técnico, são várias questões a serem superadas, inclusive de dificuldades da legislação brasileira. E, por outro lado, a frente, vamos dizer, externa com o setor produtivo, tanto os trabalhadores quanto os empresários. É uma obra complexa, vamos dizer assim. É um imenso quebra-cabeça. É um imenso quebra-cabeça porque, ao fim e ao cabo, as peças têm que estar bem ajustadas. Então, vamos, para que a gente possa entender, na realidade, são três eixos. O primeiro, de estímulo e investimento, a inovação. O segundo, de comércio exterior. E o terceiro, da defesa da indústria e do mercado interno. Eu quero começar por esse terceiro. Se realmente não houvesse uma proteção, uma atitude do governo neste momento, poderia ocorrer o sucateamento da indústria nacional? Certamente, uma atitude mobilista do governo, poderia resultar, no longo prazo, numa regressão industrial. Este é o grande temor da presidenta Dilma. E toda a sua orientação foi no sentido de preservar o parque industrial brasileiro, construído com tanto sacrifício dos trabalhadores e industrialistas. brasileiros e pela sociedade como um todo. Então, na verdade, de fato, essa é a grande preocupação, haja visto o quadro internacional extremamente diverso. E, continuando falando na parte econômica, a gente pode continuar explanando nesse sentido, realmente é muito complicado o Brasil competir com os níveis que a gente tem de encargos a pagar com produtos que chegam, muitas vezes, muito mais barato ao Brasil do que aquilo que nós pagamos para produzir. Esse projeto, esse plano vai proteger as nossas indústrias nesse sentido? Efetivamente. O plano, ele tem instrumentos capazes de defesa da indústria. Instrumentos que vão, desde a desoneração dos setores produtivos, para que eles fiquem mais competitivos, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. O que é desonerar o sistema produtivo? Desonerar o sistema produtivo é torná-lo com custos efetivos mais baixos. Por exemplo, uma importante medida que está contida nesse plano é desonerar a folha de pagamentos dos setores que a gente denomina de intensivos em trabalho. Onde são setores que geram uma grande quantidade de empregos no país, empregos de alta qualidade, em geral de salários elevados, e nesse sentido muito importantes para a sociedade de consumo brasileira, para a condição de vida da população. Como, por exemplo, o setor de calçados, um setor que está sendo fortemente atingido pelas importações. Há muitos anos. Há muitos anos. Setor de vestuário, o setor de tecnologia da informação, particularmente a área de software, que é muito intensivo em trabalho e de alta qualificação. O setor moveleiro também é intensivo em trabalho. Todos esses segmentos estão sendo desonerados na sua folha de pagamentos. Ou seja, o encargo patronal que está inserido na folha de pagamento é um tributo que é pago equivalente a 20% da folha de pagamento. Isso, evidentemente, encarece enormemente o custo trabalhista no Brasil. Esse encargo está sendo eliminado. Ele cai de 20% para zero. Ele cai de 20% para zero. Então, é um estímulo substantivo. Ou seja, o custo final do produto também tende a cair. O custo final do produto também tende a cair e aumenta, na verdade, a competitividade desse produto, de um calçado brasileiro, por exemplo, com um calçado importado da China. Perfeito. Na verdade, essa medida é uma medida substantiva. Ela tem também uma questão importante que deve ser ressaltada, que o seu efeito, do ponto de vista da previdência social, é neutro. A previdência social não vai perder um tostão sequer em relação a essa medida. Mas como é que vai funcionar esse mecanismo de compensação? Exatamente. Foi criado um mecanismo de compensação, que é, de uma parte, um tributo que incide sobre o faturamento da empresa. Ou seja, a empresa, conseguindo vender, esse tributo estaria incidindo. Se ela não vender, esse tributo não estaria incidindo. Então, vou dar um exemplo. Quer dizer, uma empresa que não queira dispensar os seus empregados com um aumento de importação de calçados da China, para preservar os seus empregos, ela estaria pagando os seus encargos trabalhistas, para preservar o emprego. À medida que essa empresa não conseguir vender os seus produtos em relação a um calçado importado da China, ela não estaria pagando esse tributo. Uma vez que ela consiga, de fato, vender o seu produto, o seu sapato, ela aí sim estaria pagando um tributo que seria uma compensação a essa deusenoração da folha de pagamento. Outro aspecto importante, se você fizer essa conta, mesmo se você vender, que já é uma vantagem para essa empresa, que ela não estava vendendo anteriormente, o Tesouro vai pagar parte dessa deusenoração. Então, a empresa não está assumindo toda a compensação pela deusenoração. O Tesouro Nacional está bancando parte dessa deusenoração exatamente para estimular a manutenção do emprego nessas indústrias intensivas de trabalho no Brasil. Esta é uma medida de grande impacto, de fato, para a indústria brasileira. As medidas negociadas, e o senhor participou dessa negociação, uma queda de braço entre empresários, industriais e governo, o Brasil saiu ganhando? Eu confesso que a queda de braço foi muito pequena relativamente ao ganho que nós estamos tendo. Primeiro que a agenda da indústria nacional hoje, ela é muito convergente com a agenda do governo brasileiro. O que o governo tem em seu diagnóstico, como as questões centrais, os chamados principais gargalos para a nossa competitividade, é uma agenda que a indústria também tem. Então, os pontos de convergência foram muito elevados na negociação com o setor privado. E nesse sentido, eu diria que foi um dos menores custos para construir essa política. A grande dificuldade para a construção dessa política foi o esforço de preservar o equilíbrio macroeconômico do Brasil. Quer dizer, manter um Brasil sem inflação, manter um Brasil sem aumento de endividamento interno. Nós estamos reduzindo a nossa dívida interna desde o presidente Lula. E esse é um compromisso de campanha da presidente Dilma Rousseff, que é manter a redução da nossa dívida interna. Então, nós estamos trabalhando com equilíbrio fiscal, com equilíbrio da inflação, com equilíbrio externo. Tudo isso com uma política agressiva de aumento de competitividade. Na verdade, este foi o nosso grande desafio. Em relação à construção de um consenso com o setor privado, na verdade, eu diria que não foi um grande desafio. Isso foi uma convergência de interesses. Não foi tão difícil quanto se imaginava? De forma nenhuma, não foi difícil como se imaginava, porque já tem um processo de convergência de agendas que vem se dando ao longo desses anos. E hoje é muito difícil a gente diferenciar o que é o interesse do governo brasileiro e o que é o interesse do empresário, do trabalhador, da indústria. São três agendas que são extremamente convergentes, na verdade. Isso é muito importante para o Brasil crescer. Isso é muito importante. Quer dizer, se a gente perguntar, por exemplo, se essa desoneração da Folha, se ela interessa o trabalhador, eu diria que sim, porque preserva o emprego. Para o empresário, diria-se que sim, porque aumenta a sua competitividade. E para o governo, diria-se que sim, porque, primeiro, que garante a manutenção do emprego e aumenta a arrecadação do país. E mantém o Brasil crescendo. E mantém o Brasil crescendo, que é isso que todos querem. Doutor Mauro, quero agradecer a sua presença. Obrigada. Foi um prazer conversar com o senhor. E o nosso entrevistado, Mauro Borges, presidente da ABDI, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Muito obrigada. Obrigado. Grato pela oportunidade. Obrigado. 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 Obrigado.